pessoal boa tarde nós estamos aqui resolvendo a questão do fiat argo drive 1.0 19 barra 20 com problema de de sumiço de óleo de motor é é contactamos aqui o a mecânica nunes do fábio aproveita se inscreva no canal dele tá e eu tô aqui com o joão paulo na cidade de araguari a gente está tendo vendo aqui o problema também ajudando bastante aqui e agora a gente vai começar assim a colocar a indicação do fábio a mecânica nunes nessa membrana aqui da tampa da junta a gente tirou a tampa aqui vamos colocar uma mola certo a molinha pressionando para baixo ok e a gente constatou aqui ó é que o óleo ele tá passando aqui nesse suspiro não é joão paulo isso passa aqui no suspiro e volta aqui para a admissão para a admissão e queimou a primeira vela olha o estado que ela ficou e essa vela pessoal ela tem 10 mil quilômetros de uso apenas está nova certo a gente vai substituir essa vela para gente fazer um teste e vamos e vamos observar após a colocação da mola se esse óleo não vai continuar espalhando na vela mas novamente vamos ver um teste ao final. Ok